Boa tarde, pessoal. Estou vindo aqui para esclarecer uma história. Ontem eu peguei uma puta de taca, porque eu já vinha sofrendo há um certo tempo, no qual o meu psicológico hoje é abalado, né? Durmo com taja preta, durmo com remédio rivotril. Meu filho hoje adquire o início de uma depressão por conta dela, só dorme no calmante também. Fez da vida, faz da nossa vida um inferno. Resumindo a história, meu marido ontem inventou uma viagem de repente, no qual ele foi para a Peritoró. Na ida dele à Peritoró, estava dentro do carro, escondida no bagageiro. Chegando lá, ele desceu do carro e foi comprar água. E a puta entrou no carro. No que a puta entrou no carro, eu peguei ela por trás, dei uma surra, puxei cabelo, quebrei cordão e tomei celular. Resumindo a história, por o vídeo não ficar muito grande, eu bati na puta e bato. A sorte dela foi porque meu esposo tirou. Para evitar a confusão, a tragédia maior, ele tirou. Eu não me contentei do que eu fiz. Cheguei na minha casa com o celular na mão, que ele comprou com o nosso dinheiro, ele tinha dado a ela com o nosso dinheiro. Eu peguei o celular dela, que não tinha senha, era aberto, e vazei os nudes dela. Fiz isso e fazia tudo de novo. Porque todo castigo pra puta é pouco.